Vamos lá, começando o tutorial aqui de como instalar TLBB TK Vou fazer esse tutorial porque tem muita gente que quer jogar o jogo e não consegue, sabe? Porque ele é meio complicado de instalar Beleza, vamos lá Primeiramente depois, primeiro você vem aqui no blog da Akatsuki Esse é o blog, Guilda Akatsuki, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra lá Esse aqui é meio lento, não reparem não Pronto, assim que você acessar ele, a primeira postagem aqui está lá de topo É ela, TLBB TK Free Tonks, beleza Aqui está o link de registro para o server que tem mais brasileiros Beleza também Para a porra Vai até aqui, download por Pets Versão 2.90 Você vai, baixa parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 Beleza, baixou todas essas 5 partes Faça o download dessa aqui Desse aplicativozinho, bem legalzinho É o HJ Split Ele você vai usar para simplesmente juntar essas 5 partes Fez o download desse aqui também? Beleza Agora Depois de fazer o download das 5 partes Mais o programa HJ Split Você vem e agora baixa as atualizações Atualização 1 Que é da 2.90 para 2.91 Baixe ela Atualização 2.91 para 2.92 Essa aqui você vai Com certeza Mesmo sua internet sendo boa Ruim Vai demorar para caramba mesmo Para fazer esse download aqui Porque Simplesmente o servidor de download era Vietnã E esse servidor de download Vietnã Ele limita a velocidade do seu download Pode ser 1MB, 2MB, 3MB Mas sempre vai ficar bem baixa a taxa Não adianta você botar gerenciador de download Não adianta você fazer nada Sempre vai ficar lenta Não se preocupe com isso Vai baixar Beleza Baixou Vai para 2.92 Versão 2.92 para 2.93 Faça o download dela Agora Feito esse O download de tudo 5 partes HJ Split E as atualizações Vamos instalar Vamos lá Você vai lá onde você Baixou tudo né No meu caso está aqui em downloads Está aqui ó Aqui é o arquivo 001 Que vai ser baixado As 5 partes 001 002 003 004 005 Está aqui Você vem Abre o HJ Split Aí Clica em Join Clica aqui em Input Fill File Aí Seleciona lá a pasta onde está o Downloads E vai aparecer lá Telebbtk 2.90 Exe Arquivo 001 Clica em Abrir Aí vai aparecer essa mensagenzinha aqui E dê ok Beleza Seleciono o local de saída Vou selecionar aqui meus documentos 1 E 2 Start Não demora muito não É rapidinho Eu não vou nem cortar o vídeo O Programming é muito bom Se você quer separar as coisas Pode usar um gajado split Todo mundo usa É o melhor eu recomendo Muito bom ele Pronto Já fez a junção Agora vai aparecer a mensagem aqui Tá demorando Vamo lá filha Ó Join InCompleted Dê ok Close Fecha o programinha Vai lá Meios documentos E Tlbbtk Full Pronto Agora eu vou instalar Eu vou reinstalar ele Só pra vocês verem Eu já tenho instalado Mas eu vou reinstalar em outra pasta Como é que faz o procedimento Ele tá demorando Por causa do gravador de vídeo somente Pronto Pronto abriu Tá aqui Bem vindo Tlbbtk 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 9.2.9 Next Seleciona a pasta Você vai aqui Descolocar o C O meu tá em D Mas eu vou instalar no disco C agora Pronto Descolocar o C Ok Next Instalar Vai instalar Aqui eu vou dar um corte Beleza Beleza Pronto Já instalou Definition Definition Vou mostrar aqui A pasta que foi criada com ele Esse aqui é outro Tlbbtk Tlbbtk Só que essa versão 2.90 Agora vem as atualizações Vou instalar as atualizações aqui Vamos lá Instalar o patch do 2.90 para o 2.91 No Next Next Isto Outro Finish Agora Do 2.91 Para o 2.92 Esse é o de 539 536 Megas O que ia demorar né Que bravo Tem que apertar ali Acho que eu vou ter que dar um corte aqui Vamos ver Ok, esse daqui já é um pouquinho diferente Você clica em accept Espera só um minuto, vou cortar o vídeo aqui Pronto Ok, clica em extract Vai começar o processo de extração Beleza, já instalou ele Agora vamos para a última atualização A de 2.92 para a de 2.93 Ok, accept Extract Está aí Instalado e atualizado Agora eu vou mostrar a vocês que funciona Que está funcionando perfeito E se você Televbbtk Está aqui Launch Criamos a timecube Está aqui O TNLBB Bonitinho, atualizado aqui Versão 2.93 Tudo belezinha Start aqui nele Ah meu Deus Eu odeio isso Avasta analisando o programa suspeito Suspeito até o fundo Abrir normalmente Se acontecer isso Coloque abrindo normalmente Não tem problema Não é vírus Não se preocupe Não é vírus Viu como não é vírus? Demora mesmo assim para abrir Não se preocupe não É assim mesmo O jogo não é tão pesado Ele é mais ou menos E como o PC aqui é nojento É ruim E eu ainda estou gravando Aí ele faz isso mesmo Aqui Quando você Eu vou voltar aqui Aqui Clique aqui Aí vai estar aqui Esse servidor aqui Aperte nele Já vai abrir aqui Eu vou ensinar a fazer a conta Calma, calma Aqui você digita o seu login Aqui sua senha E clique aqui Caso apareça uma mensagem Contando Tipo uma contagem É porque o servidor está cheio E ele está Aguardando alguém Ser desconectado Para você conectar Não se preocupe Bom Já instalei Agora eu vou ensinar como Como fazer o cadastro De volta lá no site Do Akatsuki No site não Blog Mais uma vez Não reparem na lentidão O PC é ruim Ainda está gravando aqui Aí fica mais ruim Mais ruim ainda Está aqui Para com isso Aqui Registrar Você clica nele Melhor Vocês usarem o Google O Cromer Para ele Automaticamente Já traduzir Porque vai estar tudo Em vietnamita Você não vai entender nada A menos que você saiba Ler o vietnamita Falar Sei lá Mas vai estar tudo Em vietnamita Isso aqui Quer dizer juramento de dragão Beleza Isso aqui eu sei Isso aqui eu não sei não Tô nem aí Pronto Aqui Traduzindo página Para o português Tá vendo Beleza Vai traduzir Esta página foi traduzida Do vietnamita Para português Beleza Valeu Aqui você tem Nome do usuário Nome do usuário Você digita O seu login Digita o usuário É o login Que você botou aqui O mesmo que você botou aqui Você bota aqui A senha Digita sua senha Aqui você coloca Seu e-mail Para caso você Perca sua conta Você possa Recuperá-la Aqui pergunta de segurança Você seleciona Qualquer um Mas pelo amor de Deus Você se lembre Porque quando você For recuperar sua conta Vai pedir Essa resposta Número do carro É o que? É o número Da placa do carro Você terminou o ensino médio Na escola Não Foi no manicômio Claro que foi na escola Desde o seu casamento Você gostaria de viver O filme que mais Lhe impressionou E tal Você seleciona uma E aqui você coloca A resposta Aqui você digita O código Que vai aparecer Sempre vai ser números Ou 4 ou 3 Ou 4 números Ou 3 números Aqui você coloca O código Clique aqui em Aceito Todo o conteúdo De compromissos E políticas TeleBB Pensando em ler isso E clique em Continuar Beleza Depois que continuar Já vai estar criada Sua conta Pronto Criou sua conta Seja feliz Jogue seu TeleBB Aqui Sucinha Pegue seus tokens Quem lá Seja fodão O que você sabe Você Você pode escolher As nove classes Claro Tem nove classes Pessoal acha Que tem dez Por causa da atualização Do DO2 TeleBB2 Mas não tem Está sendo desenvolvida O servidor Lá dentro Que vai ter Este Nesse que eu Dei o link Para você registrar Não tem Não tem A nova classe Que seria Modungo Se eu não me engano Modungo Do Sei lá Você vai Quando eles lançarem Atualização Para o servidor Que vai ter A nova classe Aí eu faço Outro vídeo E mostro Como é que você faz Lá Tudo bem Beleza Mas por enquanto É este servidor O que tem mais BRs Principalmente O pessoal Do Akatsuki E tal Mas é o que tem Mais BRs Outros servers Tem alguns Mas são muito poucos BRs E Não aconselho Não É melhor É esse mesmo Pronto E é isso galera Espero que vocês gostem Do jogo E curta muito Fui